Eu estive em sete anos, já estou há sete anos como vereador. E foi um vice-presidente? Estive em vários lugares, sou vice-presidente, estou como presidente, mas dizer uma coisa que eu ainda há pouco referi também na reunião de quebra em resposta a esse vereador. Estive lá, as pessoas sabem que eu estive lá, nunca disse que não estive, agora há uma coisa que as pessoas sabem, sou muito diferente do anterior presidente da quebra, assim como sou muito diferente dos andadores presentes de quebra do PS. Foi desastrosa a passagem de Moitaflores e do PSD, Ricardo Gonçalves é seu vice-presidente e vereador há muito tempo, por Santarém, foi o desastre para Santarém. Voltar ao PS será regressar àquilo que foi a causa da vinda do Moitaflores para Santarém? A apreciação que eu faço em relação ao trabalho da Câmara é uma apreciação que naturalmente não foi o melhor. E não foi o melhor por causa da dívida. E se nós nos situarmos na dívida, é claro que não foi bom. E portanto foi uma gestão que foi feita à vista, uma gestão muito eleitoralista. Veja-se a despesa como ela dispara no ano 2009, portanto o ano eleitoral deste mandato que estamos agora a terminar. E portanto foi uma gestão feita muito virada para uma imagem e o lançamento da imagem de uma personalidade que era o presidente da Câmara. Portanto, eu penso que nos mandatos do doutor Moitaflores houve algumas coisas que foram feitas e que foram bem feitas, obviamente, sobretudo no primeiro mandato. Houve muitas outras e falaremos certamente disso, mas sobretudo na questão do endividamento e do aumento de endividamento, que não deviam ter tido lugar nunca daquela forma. No entanto, preferia falar do futuro do que estar a falar em promenores do passado. Estes dois últimos mandatos na Câmara de Santarém têm um rosto, que é uma maioria. Os mandatos não são feitos apenas por uma única pessoa, são feitos por equipas. E são as equipas que são responsáveis pela Câmara de Santarém. E há uma equipa que tem sido responsável por estes dois mandatos da Câmara Municipal de Santarém. Nós não podemos dizer que Ricardo Gonçalves é apenas agora o responsável pelas decisões que são tomadas na Câmara de Santarém, uma vez que ele acompanhou desde o início da governação da maioria que está neste momento na Câmara Municipal, acompanhou desde o início, no primeiro mandato como vereador, como vice-presidente no segundo mandato. E, portanto, são decisões e é toda uma gestão que tem responsáveis. E os responsáveis são uma equipa. E, portanto, aquilo que é o balanço que faço é um balanço negativo para Santarém. Eu acho que nós não podemos dizer apenas que gostamos da nossa cidade e do nosso concelho quando pomos um pino na lapela e dois pórticos à entrada da cidade, nas duas principais entradas da cidade. Isso não é gostar de Santarém.